E aí rapaziada, beleza? É o seguinte, vamos bater um papo hoje aqui sobre defeitos crônicos aqui no motor EA111 Na minha opinião galera, eu vou falar o seguinte, esse motor ele não tem defeito crônico Tudo que é contado aí na internet, que tem problema ali, aqui, eu vou citar todos os problemas que o pessoal fala aí na internet De defeitos crônicos aqui no motor EA111 A maioria é causado pelos proprietários e eu vou explicar um por um pra vocês Vamos lá, vamos pro vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, vamos lá, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu, bora pro vídeo Eu fui pesquisar aí sobre defeitos crônicos que a galera fala sobre esse motor E um dos defeitos crônicos que eu mais achei foi o pessoal falando mal aqui de bobina, tá? Que a bobina ela dá problema, ela para, ela trinca, acontece alguma coisa com a bobina Bobina e vela galera, é manutenção básica em qualquer carro Bobina 5 anos, vela 3 anos, tá? Se você em 5 anos, você não conseguir trocar uma bobina de 230 reais Me desculpa falar aí, mas você não tem condições de sustentar a manutenção de um carro, tá? Se você não consegue trocar uma bobina em 5 anos e custa 230 reais, carro não é pra você, tá? Você tem que andar com outro meio de transporte, menos carro, porque carro tem manutenção Assim como quebra um celular, um micro-ondas, uma máquina de lavar, uma televisão Isso aqui é um componente eletrônico, ele também vai dar problema, tá? Então, 5 anos você troca a bobina, 3 anos você troca a vela Isso aqui não é defeito crônico, isso aqui é manutenção básica do motor Outra coisa que o pessoal começa a citar aí, que esse motor ele começa a ter um desgaste interno Mas um desgaste elevado, tá? Qualquer motor ele sofre um desgaste, mas dizem que esse motor ele sofre um desgaste elevado De comando, de bronzina, de mancal, de saia de pistão, tá? Tudo isso galera, vai começar a perder pressão de óleo e aí começa a ter os problemas no motor O que acontece? Esse motor ele sai com óleo especificado de fábrica 5W40 Só que 5W40 é sintético, é um óleo caro Quando esse carro passa na mão de um, dois, três proprietários Alguns dos proprietários já não querem gastar com esse óleo mais caro Ele vai e coloca um óleo mais barato, um 15W40 por exemplo E esse óleo 5W40 ele tem uma diminuição na velocidade do fluxo Ele demora mais para subir aqui para a parte do comando Então começa a ter um desgaste mínimo que a longo prazo Esse desgaste, essas ranhuras vai aparecendo aqui no motor E aí o que acontece do pessoal chegar e falar Ah, que esse motor não presta e tal Mas a história já vem desde lá de trás Quando trocaram a viscosidade do óleo O motor começou a ter um desgaste elevado Depois que trocou, que passou muito tempo usando o óleo errado Não dá mais para voltar para o óleo certo Aí você tem que continuar no óleo errado Porque é aquele óleo que está compensando o desgaste das ranhuras da folga do comando Das bronzinas, dos mancaus Aí que está o problema galera O pessoal troca a viscosidade do óleo Começa a ter mais desgaste do aço do motor E aí o pessoal começa a dizer que esse motor não presta Que o motor é assim, é assado Outro detalhe também Aditivo aqui na água O pessoal não põe aditivo na água Coloca água de torneira Aquela água que vem com sais minerais, com cloro Aquele cloro ele sai corroendo todo o bloco do motor Sai corroendo aqui o radiador Mangueira, junta Vai destruindo tudo o motor Tudo porque o cara não coloca aditivo Colocamos esse filtro aqui No último vídeo eu falei Já tem três dias que esse filtro está aqui Quem quiser ver Clica aí, vou deixar um cardzinho aqui em cima Você clica aí e assiste esse vídeo aqui, está bem bacana Rodei 80 quilômetros já E nenhum vestígio de sujeira Nenhum vestígio Não vai ficar definitivo esse filtro aqui Ele só está aqui por um tempo para captar Alguns farelas que tem nesse motor Devido a desgaste também Por falta do antigo dono não ter colocado aditivo na água Então o que acontece é isso É o óleo errado É a água sem aditivo É a bobina que não troca É as velas que não troca Tem um problema também que acontece aqui também No motor de arranca Com o tempo ele vai perdendo a força Então o motor começa a rodar mais pesado na partida Isso aqui é uma manutenção também normal Com o tempo Motor de arranca ele tem induzido Tem escovas Que nem uma furadeira, uma parafusadeira Começa a perder a força Por falta daquele carvãozinho, aquele induzido Motor de arranca também com o tempo Ele começa também a perder a força Aí não é com 2, 3 anos Isso aí é depois de 5, 10 anos Aí o motor começa a girar mais pesado Aí você leva o motor de arranca Faz uma retífica Ou então você compra um motor de arranca mais atualizado Que esse aqui saiu com motor de arranca com 9 dentes Aí você coloca um motor de arranca de 11 dentes nesse motor Um motor de arranca que vai ter um pouco de mais força E você vai resolver esse problema Tem outro detalhe também aqui Que o pessoal fala bastante Sobre o anti-chama Ah, que o anti-chama começa a vazar o óleo Pessoal, é o seguinte Eu estou 2 anos e meio Rodando com esse motor É A711 Tá A única vez que eu vi Um meladinho de óleo Que é coisa bem pouca Foi no outro carro Esse carro aqui não tem vazamento de óleo O outro tinha um leve melado de óleo Mas isso aí galera É só você trocar a borracha Tem uma borracha O carro está passando as motos aqui Fazendo um barulho Então, no anti-chama tem uma borracha de vedação Com o tempo e o calor do motor Essa borracha vai perdendo a pressão naquela borda Onde passa o vapor de óleo Então começa a minar um pouquinho do óleo Na borda do anti-chama Você consegue trocar só a borracha Ou então você pega e troca a peça inteira Vai resolver o problema do vazamento de óleo Lá do anti-chama Outra coisinha também aqui Que o pessoal fala Que é crônico Defeito crônico aqui na válvula termostática Cavalete d'água Cavalete d'água dá problema Não sei o que Válvula termostática trava Funde o motor Pessoal, válvula termostática também tem que entrar Na sua manutenção preventiva Não deixa ela a vida inteira no seu motor E deixa para trocar depois que travar Porque depois que travar Provavelmente você vai queimar a junta do cabeçote Daqui 5 anos galera Você tira a válvula termostática Coloca uma pecinha nova Antes dela travar Antes de você ter todo aquele transtorno Aquele problema Troca a válvula termostática O cano d'água também É um problema que o pessoal fala Que o cano d'água dá problema Que não sei o que Ele também tem uma borracha de vedação lá embaixo Que com o tempo O calor do motor A borracha também resseca Vai dar um problema na vedação Começa a vazar água Então você troca A borracha de vedação Ou o cano todo E troca a válvula termostática Isso aqui também é manutenção preventiva Tá pessoal? Eu não vejo defeitos crônicos Aqui nesse motor Eu não consigo ver Eu estou 2 anos e meio Rodando com o motor A111 E até agora eu não enxerguei nada crônico Os defeitos que tem aqui São defeitos de manutenção preventiva Trocar a correia Correia de acessório Correia bentada Fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento Trocar água Trocar bobina Vela Fazer uma limpeza no TBI Limpeza de bicos injetores Trocar a válvula termostática Olha só se sua bateria não está riada Se não está precisando de fazer uma troca Normalmente bateria também dura entre 4 anos Se for uma boa 4, 5 anos dura Uma bateria mora Mas mais vagabundinha 2 anos ela já está riando Vem aqui galera Deixa seu comentário Eu sei que muita gente vai discordar de mim nesse vídeo Mas esse carro para mim Ele não tem defeito crônico Os defeitos são causados Pela própria Como é que fala? Negligência do proprietário Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve no canal E eu te aguardo no próximo vídeo Valeu galera Forte abraço Tchau galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho